Aaaaaaah! Isso, o papel apareceu. E quantos anos você tem? Tenho 24 anos. E há quanto tempo você trabalha na residência dos Almeiras? Eu trabalhava na casa do seu Jorge. Ia fazer 3 anos. Até mês passado, né? E o relacionamento familiar, como era? Era ótimo. A Luísa é uma menina muito meiga. E o Jorge um pai exemplar. Sempre foi muito presente na vida dela. Essas brigas que a Isabel contou devem ser essas coisinhas normais entre pai e filha. Você sabe. Claro que sei. Mas se era uma coisa tão normal assim, por que a Luísa frequentava suas consultas? A pedido do próprio pai. O próprio Jorge nunca superou o abandono da ex-mulher. E, consequentemente, ele sabia que isso não era nada fácil para a Luísa. A verdade é que o Jorge mudou muito nos últimos tempos também. Ele vinha cada dia a mais superando esse passado difícil. Mudou como? De uns tempos pra cá, o Sr. Jorge tem andado meio preocupado. Acho que a Luísa chegou naquela idade. Ah, o senhor sabe, né? A idade de namorar. Vocês costumavam receber pessoas? Uma namorada, talvez? Não. O papai tinha poucos amigos. Mas é... popular, sabe? Ele já namorou. Mas não gosta de falar dessas coisas. Quer dizer... Não gostava mais. Onde você estava quinta-feira à noite? Eu? Eu estava numa palestra. Aliás, com um autor interessantíssimo. Sinceramente, eu já me peguei pensando nisso várias vezes. Mas eu não me lembro. Eu fui dormir cedo, acordei, telefone tocando, era a polícia. Meu pai... Morto. Foi um pesadelo. Eu fiquei chocada. Eu não consigo lembrar mais nada desde aquele dia. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu... Me sinto sempre muito cansada. Gostaria de lembrar da minha infância Da minha mãe Papai sempre dizia que ela era muito parecida comigo Mas eu não lembro nem quando fui a manicure fazer essas unhas de vermelho Quanto mais isso E isso acontece sempre Nossa, direto, viu? A Luísa é voada que só ela Nunca vi alguém tão distraída Tem vez que ela compra uma roupa Usa, põe pra lavar E na hora de guardar, ela diz que não é dela Doidinha, né? Ai, mas ela tem um coração que sobe vendo, viu? Tchau Tchau E você acredita que isso é uma coisa normal? Isso é normal na cidade Quem nunca teve 20 anos? Marcos, de novo com isso? Para, meu Você vai acabar ficando louco Esse caso já foi encerrado O pai morreu O benefício foi entregue à filha Tudo não passou de um acidente É aí que tá Tá tudo muito certo Muito redondo Tem alguma coisa errada aqui E eu não sei o que é Mesmo que tenha Esse caso já se encerrou Vamos tomar um café? Vamos O que é 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 Isso é normal nessa idade. Quem nunca teve 20 anos? A Luísa é voada que só ela. Nunca vi alguém tão distraída. Tem vez que ela compra uma roupa, usa, manda-o lavar e na hora de guardar, ela diz que não é dela. Vê se pode. Eu já me peguei muitas vezes pensando nisso. Mas eu não lembro. Fui dormir cedo. Até que enfim. Claro que sou eu, porra. Tô descendo. Ok, não demora. É, tenho quase certeza. Já tive um caso parecido uma vez. Eu te explico quando você chegar. Eu vou deixar um isle. Não, eu não me peguei muitas vezes. Tá? Não, eu não tô, nem? Não, eu não tô. Não! Eu tô. Eu tei tempestade. Eu te. Eu tô. Vamos lá. Enfim, juntas. É verdade. Mas por quanto tempo sozinhas? Nós nunca estamos sozinhas. Nós nunca estamos sozinhas.